Momento BB Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Mamãe, a fralda é pesada porque eu já enchi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai, a fralda é pesada porque eu já enchi Não sei porquê, passa um tempinho, tô molhado E sempre tem gente querendo me afetar Por que então não me tirar da brincadeira Se eu já sei que a nova fralda vai molhar Mamãe, me faz ficar limpinho Cheiroso, talvez Papai, me troca rapidinho Se não, eu molho outra vez Mamãe, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Mamãe, a fralda é pesada porque eu já enchi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai, vem trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai, vai trocar minha fralda que eu fiz xixi Papai, a fralda é pesada porque eu já enchi Já enchi Não sei porquê, passa um tempinho, tô molhado E sempre tem gente querendo me trocar E então vou me tirar da brincadeira Se eu já sei, nova vai molhar Mamãe, já quer que eu largue a fralda E cresça de vez Mamãe, depois vem a saudade De tudo que você fez 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 Muito obrigado! De tudo que você fez 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 De tudo que você fez